Eu acho que o Senado é uns 7 minutos O Senado é um Pai da Fata E o erro vai ficar parado, tratado, desacusado, pensando o que é fazer Enquanto o seu furo, que vira seu redor, enquanto o restaurante vira o seu redor E fazer o furo, isso é derrotar no portão, fogo, não vira, que eu vou ser o primeiro amor E as que sabem, sabem, ou a pouca citada, fugiu da vida, jovem, pode estar no fim E tudo vai, e você vai E tudo vai E você vai E você vai E a dor de vento, fogo, gosto, é esse pesadelo que não acabou Mas na chapa, eu vou acontecer que você não quiser voltar Ou dessa, dessa briga, floreça Nada vai mudar se você não acreditar no que é E você vai E você vai saber, com a vida de quem morrer Será, será, será E você vai saber, com a vida de quem morrer A cruz a santa escuta o céu Sem mil de mil que põe as tragédias Comculação, adoece o seu leito Com medo, com fome, com frio E você vai saber, com a vida de quem morrer Com medo, com a vida de quem morrer E você vai saber, com a vida de quem morrer